Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e você está aqui hoje diante de uma das oportunidades mais incríveis que esse canal já te proporcionou. Temos a honra, o prazer de trazer para conversar com a gente, ainda aqui do sofá de casa, no contexto da quarentena, a professora Cristina Pessequilo. É isso mesmo, você pensou que o EDCC ia parar de produzir conteúdo durante esse período complicado de quarentena, mas não, a gente não só continua produzindo conteúdo, como nós trouxemos aqui uma das figuras mais emblemáticas das RI brasileiras. Se você estuda relações internacionais em qualquer lugar do Brasil, sem dúvida você a conhece, já leu livros dela, já se formou baseado em boa parte da produção acadêmica da professora Pessequilo. Para nós aqui do EDCC, que somos americanistas, eu e o Lucas, é uma honra em particular ter a chance de dispor do tempo da professora Pessequilo. Ela é, como vocês sabem, a rainha amor dos estudos de Estados Unidos. Todos nós nos formamos lendo a professora Pessequilo. E aí, sem medo nenhum de parecer exagero, eu queria já de antemão, professora, agradecer a sua presença, o seu tempo nesse contexto complexo aqui da quarentena. Eu acho que dispensa apresentações, mas só para seguir com o padrão aqui do canal, vou pedir para você se apresentar. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre Estados Unidos, Covid, eleições, enfim, dar um panorama geral. Então, muito bem-vinda e muito obrigada. Olá, gente, tudo bom? A Fernanda é exagerada, não liguem. Americanistas da nova geração, assim com o maior orgulho, Fernanda, Lucas e todo esse projeto que eles vêm desenvolvendo no EDCC. Então, para mim, é sempre um prazer poder dividir a tela com eles, ou poder dividir o canal com eles, ou o palco, né? Que a gente já fez também palestra junta e tal. Então, eu espero que a gente sempre consiga fazer mais e mais, né? Então, para mim, sim, que é um prazer estar aqui. E, bom, né? A Fernanda já falou tudo que tinha que falar, mas já é aquela que manda, e aí eu vou me apresentar, então. Eu sou a Cristina Soriano Pessequilo, eu sou professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, no campus Osasco, tá? E eu também dou aula nos programas de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, aqui em São Paulo, né? Que é onde a gente está falando ao vivo ou ao quarentenado, né? Que é o programa da Unesp, da PUC e da Unicamp, né? PUC-SP, e aí eu também sou professora permanente do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sou pesquisadora associada do NERINT, né? Lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais, e também sou pesquisadora do CNPq. Então, como a Fernanda falou, eu estudo Estados Unidos há muitos anos, né? Eu não vou dizer quanto, porque senão as pessoas depois começam a fazer cálculo de idade. Então, assim, não vale a pena, né? Diria assim, ó, só uma dica. Desde que o Bill Clinton fez a campanha eleitoral, então pronto, já dá pra vocês fazerem as contas. Se vocês não conhecem o Bill Clinton, pesquisa, tá? Não vou dizer quem que é. A Fernanda também vai me prometer não dizer quem que é, porque aí, bom estudante de Relações Internacionais, que vai querer ser analista de RI, já tem que estar por dentro. Então, digamos que eu acompanho a campanha eleitoral americana desde o Bill Clinton, tá? Então, aí, pega lá. Se bem que a gente é de humanas, né? Mas se quiser fazer as contas, faz aí. Então, estamos aí, né? Pra bater esse papo com vocês, falar um pouquinho dos Estados Unidos e desse mundo estranho que a gente tá vivendo hoje. E aí, vamos lá, Fernanda? Vamos lá. O que você manda aí? Hoje é a Fernanda que manda. Que é isso. Eu sou apenas a anfitriã aqui, ó, tentando sobreviver com o meu cafezinho nessa confusão. Ah, já tomei. Não vou nem... Eu tomei um voluto de manhã. Ai, que delícia. Eu tô assim, a base do café, né? Não, eu tô na base da disciplina, que nem eu falo pros meus alunos. Acorda todo dia no mesmo horário, dorme no mesmo horário, finge que tá interessado em fazer faxina, faz. Ah, tem que fazer, gente. É bom, faz exercício. As minhas habilidades agora na quarentena, professor, elas se dividem entre descobrir novas técnicas de faxina, tipo qual é o melhor pano pra limpar espelho, aí aprender a cozinhar com o que sobrou na geladeira. As coisas que eu mais acesso ultimamente são sites desse tipo. Ah, sim, né? A gente vive em relações internacionais, mas atualmente tá bem no multitask mesmo. Até cozinhar eu gosto, mas eu não gosto de lavar louça, então eu tô pegando leque. Ah, isso aí. Bom, e acho que a gente pode começar esse papo sobre Estados Unidos, acho que falando um pouquinho sobre a corrida eleitoral, né? Embora as atenções no momento tenham se desviado mais pra questão do Covid e tal, a gente não pode esquecer que as primárias estão acontecendo nos Estados Unidos e que a disputa, né, principalmente do lado democrata, pela vaga aí de quem concorre contra o Donald Trump, ela segue muito viva. E recentemente veio a notícia talvez mais importante dos últimos tempos nesse sentido, que foi a saída do Bernie Sanders da disputa. O Bernie Sanders que disputava com o Joe Biden essa nomeação e que por muitos era visto como um candidato competitivo, ele representa, enfim, várias coisas. Eu gostaria de ouvir um pouco, assim, esse estado da arte, então em que pé estamos, né, da questão das primárias e o que significa essa saída do Bernie Sanders. Acho que pode ser o nosso pontapé inicial, professora. Ah, beleza. É, eu concordo. Eu acho que uma coisa importante é a gente não esquecer que vai ter eleições presidenciais nos Estados Unidos esse ano, né? Eu acho que, inclusive, é um debate que a gente estava muito dentro dele, lá no início de março, principalmente até a superterça, que foi 3 de março, e aí depois, né, essa questão do Covid, todo esse problema da quarentena, da tragédia, né, de certa maneira humanitária que a gente está vivendo, colocando em xeque mesmo os modelos de desenvolvimento dos estados, acabou ofuscando um pouco isso, né? Eu acho que uma parte é natural, né, porque a prioridade é realmente a saúde das pessoas, mas a gente não pode esquecer que tem uma linha de chegada lá no dia 3 de novembro, e que essa linha de chegada já tem um concorrente, que é o Donald Trump, que é bem claro, né, que já tinha falado que ia se reeleger, e aí do outro lado, né, ele que ia se reeleger, óbvio, né, que ele ia concorrer, então o campo republicano, ele foi definido lá em novembro de 2018, já estava definido, né, por assim dizer, mesmo quando ele perdeu as eleições de meio de mandato no Congresso para os democratas. E aí ficou esse balaio de gato dos democratas, né, hoje a gente fala do Biden, né, que é o candidato, né, das primárias, né, mas existem muitos rumores de que parte dos democratas ainda está insatisfeito com isso, mas não seria o nome do Sanders o preferido, né, mas só para fazer um recap, né, rebobinando um pouco, né, como é que foi esse processo das primárias? Quando a gente olha, ele começou lá no meio de julho de 2019, né, se a gente for pensar. Quando o campo democrata, ele tinha mais de 20 candidatos, né, eu cheguei a contar num determinado momento 30, que é o pesadelo de qualquer analista, né, Então, aí você fica, meu Deus, quem que é relevante, quem que não é, debates em dois dias na CNN, e fora folclore de tudo isso, o que que isso nos indica? Que o Partido Democrata, ele estava absolutamente fragmentado, né, e ele continua absolutamente fragmentado. Então, a gente tinha 20 candidatos, que de repente viraram 15, aí viraram 10, e a gente entra em janeiro desse ano, de 2020, já com o campo um pouco reduzido, né. Então, aí vai ter o Joe Biden, o Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Pete Butchek, a Amy Klobuchar, o próprio Michael Bloomberg, que fez uma opção de entrar tardiamente, mas com muita grana, que foi um fracasso total. Então, o campo, ele foi se reduzindo, né. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, nossa, mas por que que lançam tantos candidatos, né? É porque, na verdade, a maioria desses candidatos, eles sabem que ele não é nem um pouco viável, mas eles se lançam para reforçar as bases nos estados deles. Só que isso, gente, por um lado, é bom para aquela pessoa, mas é muito ruim para o Partido Democrata. E aí, nesse contexto também, em janeiro, teve o processo de impeachment do Trump, e os democratas meio que foram se perdendo nessa neva. Aí, o Sanders, por ser, enfim, uma coisa também modernosa, né, eu sei que é a geração jovem, né, vocês gostam muito do Sanders, eu acho ele um dos piores tipos de político que existe, né, eu acho que ele pega um discurso que tem uma certa renocionância, mas ele é extremamente personalista, ele é tão populista quanto o Trump, puxa para os extremos, e ele acabou, num momento, aparecendo como o favorito, né, e aí, pessoas mais interessantes como a própria Elizabeth Warren, o Pete Butchegg, o Beto O'Rourke, que uma hora chegou a ser considerado, o Julian Castro, acabaram caindo meio pelas tabelas, né, e aí a gente tem o Biden sendo descartado em janeiro, né, aquelas primárias, né, mas você sabe explicar até melhor do que as primárias, são processos muito diferentes em cada estado, e aí naquelas primárias, que eu costumo chamar um pouquinho de jardim da infância, né, que são os cálculos, que aí junta um monte de gente dentro de um ginásio, ai, oi, oi, eu quero um voto aqui, aí vai para um lado, vai para o outro, nesse processo meio bobinhos, né, aí o Butchegg e o Sanders, eles conseguiram uma vantagem, só que quando chegou na superterça, que é o vamos ver da eleição democrata, né, das primárias, aí o Biden, ele retomou a liderança, né, porque o Sanders, ele tem uma base muito limitada, ele não conseguiu mobilizar a suposta juventude que estava com ele, avançou um pouco nos latinos, mas, no geral, a maioria do eleitorado de centro e o eleitorado negro, democrata, ele não votou no Sanders, e aí acabou ficando o Biden, só que o Biden é o Joe, né, que a gente brinca, sempre fala, ah, o Joe é legal, mas ele é legal para bater com o Trump, aí não sei, e aí como eu estava falando no início, começaram a vir agora, né, por conta dessas coisas do... Quem está se destacando, né, é o Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, mas ainda eu acho que é muito cedo para dizer, a Reconvenção Democrata foi adiada, mas a reta final é lá 3 de novembro, então eu acho que seria interessante para os democratas tentarem limpar realmente o campo, né, o Sanders desistiu muito tarde, na minha opinião, e agora fica o Trump e o Biden, só que com o Covid você vai ter os protagonistas que estão lutando contra o vírus, né, na mídia, que é o Trump, o Cuomo e outros líderes, então agora a campanha na prática ainda não começou. Professora, você acredita de alguma forma que essa circunstância atípica possa afetar a nomeação do Biden, apesar de tradicionalmente as primárias sinalizarem para esse escolhido, esses novos protagonistas, poderiam gerar algum tipo de nomeação diferente do que a gente tem estudado e analisado? Então, eu acho que seria muito arriscado para o Partido Democrata, porque por bem ou por mal o americano gosta de tradição, né, se a gente for pensar, se eles não gostassem de tradição, eles não estariam preservando até hoje um colégio eleitoral, que é um colégio eleitoral que tem uma eleição indireta para presidente, que nesse século XXI já elegeu presidentes que não tiveram nada de voto popular, né, vamos pensar no Trump, o Trump perdeu por uma margem enorme para Hillary no voto popular. Então, de repente, vira a hipótese de que a gente vai ter uma outra pessoa concorrendo, aí eu acho complicado. Isso, na minha visão, só aconteceria se o próprio Biden, ele renunciasse à indicação, tá? Então, se ele abrisse mão na indicação, né, e aí chegasse na convenção, uma convenção aberta, mas eu não sei ainda se isso vai acontecer. A gente tem ouvido muito pouco falar do Biden esses dias, mas eu acho que é normal também até para ele não se queimar muito no processo, né, porque na prática hoje o assunto é Covid-19, não é eleição, né? Exatamente. A professora falou sobre o Joe, né, o Uncle Joe, como muita gente fala nos Estados Unidos, e talvez aqui no Brasil ele seja uma figura pouco conhecida, apesar de ter sido vice-presidente do presidente Obama, enfim, ele talvez não seja, assim, tão familiar para o nosso grande público. Se nós pudéssemos caracterizar, né, o perfil do Joe Biden, assim, o que o Joe Biden defende em termos de agenda, quem é o Joe Biden na fila do pão, né, quais são as polêmicas que envolvem o Joe Biden, já estou dando um spoiler, né, existem muitas polêmicas. Sim, muitas. E o Joe Biden, quem é o Joe Biden, né, para esse nosso público que de repente escuta falar, mas não sabe muito bem o que ele representa? É, o Joe Biden é um dos políticos mais importantes dos Estados Unidos, se a gente for pensar, né, ele é uma pessoa que não é da linha de frente, né, o cargo mais importante que ele teve até hoje foi o vice-presidente do Obama, né, mas ele é o cara que ele faz a articulação do Partido Democrata, é um político da velha guarda e é um político que ele sempre teve uma circulação muito forte entre todas as bases do Partido Democrata, né, então eu tenho uma carreira longuíssima, uma história pessoal marcada por dificuldades também, por algumas tragédias, né, familiares, por conta de doença, mas é um cara que soube se reconstruir ao longo do tempo e soube ir se adaptando às diferentes gerações do Partido Democrata, mas sempre como articulador, né, não como esse cara que vai bater de frente, ele é um cara que ele tem, eu costumo dividir os políticos em dois tipos, né, o cara que ele tem o perfil para o legislativo, né, que é o cara que vai bem no Senado, na Câmara, é uma pessoa que ela articula, ela tem políticas, circula entre todas as bases, então quando eu falo todas as bases é o americano médio, branco, mas também é o latino, é a comunidade negra, são as minorias, então esse cara, ele faz bem esse meio de campo, né, trabalha muito bem com essas questões de classe, de raça, de gênero, e aí você tem o político, que ele é o político do executivo, né, que é uma coisa que ele precisa ter mais carisma, precisa ter mais sangue no olho para ir lá brigar, né, então você usou a metáfora lá do pãozinho, né, eu sempre lembro de um filme do, é que vocês não vão lembrar, talvez, do Seinfeld, que tem uma disputa por um pão em Nova Iorque, que só tem um último filão, e eles querem de qualquer jeito pão para a sogra de um dos colegas, né, do George, e aí o Jerry acaba roubando o pão de uma velhinha, o Joe nunca roubaria o pão de uma velhinha, nesse sentido, mas o Trump roubaria, né, o Obama roubaria, a Hillary roubaria, não no sentido de um roubo, mas no sentido de você estar lá para bater de frente, então esse é o Joe Biden, né, e aí você falou das polêmicas, tem muitas, né, agora o próprio movimento negro, ele está atacando, né, dizendo que ele votou contra algumas medidas, já veio denúncia na linha daquele Me Too, né, que seria de assédio sexual, agora uma coisa que a gente não pode esquecer, que nos Estados Unidos, o Partido Democrata, eu até mencionei isso no início, ele fragmentou demais, e ele puxou muito para os polos, né, assim como a direita também, né, assim como o Trump do lado dele, e no Partido Democrata, diferente do Republicano, o Republicano fez o quê? Eles não suportam o Trump, mas se uniram em torno do cara, tá, o Democrata não, virou uma coisa meio autofágica, para quem não sabe o que é autofágica, é assim, a pessoa se come a si mesmo, né, e os Democratas, eles estão um pouco nesse processo, então o Biden é aquele cara legal, é o Uncle Joe, e aí a questão é sempre aquela, poxa, será que não tem nenhuma liderança no Partido Democrata, poderia estar no lugar dele hoje? Sinceramente, não sei, porque a ideia do Joe na disputa é unir, né, vamos ver se ele vai conseguir, por enquanto não, né, não sei, vamos ver. Pois é, e aproveitando que a gente estava comentando a respeito do Trump, do que o Trump representa, né, essa é a minha próxima pergunta, eu gostaria de ouvir essa avaliação sobre como a crise do Covid afeta a campanha do Trump, porque eu estava acompanhando principalmente nos Estados Unidos, e tinha uma espécie de senso comum em torno dos analistas, de que o Trump chegava, sem dúvida, como favorito à eleição de 2020, em parte porque não tinha cometido nenhuma gafe grave em termos de política internacional, que tivesse minado a confiança do eleitor, em parte pelo próprio sistema, que tende a favorecer os presidentes incumbentes à reeleição, e também em função da própria economia, né, economia americana que vinha bem, em pleno emprego, enfim. E aí, de repente, né, a história, a vida, a circunstância traz o Covid e joga os Estados Unidos para uma situação muito diferente dessa do início do ano. O desemprego galopando, a gente vendo aí a solicitação de seguro-desemprego, enfim, batendo na estratosfera, toda essa questão das valas comuns em Nova York, todo o drama que está acontecendo em torno dessa doença. Então, eu gostaria de ouvir, professora, qual é a sua avaliação em termos de que, de como, né, esse cisne negro afeta o favoritismo do Trump e como ele tem conduzido, nesse sentido, a política de saúde pública nos Estados Unidos. É, assim, política de saúde pública nos Estados Unidos não existe na prática, né, a gente tem dois programas, né, que são Medicare e Medicaid, que eles eram, são ainda muito restritos dentro do país, às vezes, pessoas em alto nível de vulnerabilidade social, pessoas de mais idade, mas é muito difícil a pessoa se qualificar para isso, né. Então, eu sempre digo assim, gente, tem que lembrar que lá não tem SUS, tá, o pessoal reclama muito do SUS, sistema universal de saúde brasileiro, mas é isso que está salvando a gente agora, tá, e talvez vai salvar um monte de gente, lá não tem isso, né. Aí, eu sempre dou o seguinte exemplo, aí as pessoas viram para mim e falam assim, ah, mas tem que liberar tudo, porque aqui o SUS, o cara morre dentro da maca, dentro do hospital. E aí, o exemplo que eu dou é o seguinte, lá a pessoa não passa nem da porta do hospital, né, porque é um hospital privado, custa extremamente caro, e a pessoa vai ter dívida que ela vai pagar, na verdade, ela morre antes de terminar de pagar a dívida. Então, na prática, não existe programa de saúde pública. O que o Obama tentou implementar, que era o Obamacare, o Trump também detonou logo que ele assumiu, né. Então, o americano, ele está meio assim, cada um por si, né, Deus por todos. Logo no início, o que o Trump falou? Ah, que não existe Covid, né, que Covid é uma gripezinha, tudo aquilo que a gente está ouvindo aqui, né. E aí, o que que acontece? A realidade, ela bateu na porta dos Estados Unidos. E aí, o Trump, hoje, ele está fazendo dois jogos, tá. Ele está fazendo um jogo para a população em geral, tentando mostrar que ele é presidencial, que ele vai resolver a situação, mas ele continua jogando para a base dele, falando que é o vírus chinês, todas essas coisas. Então, qual que é a expectativa? A base dele não vai ser afetada. Tá, essa vota, ela fecha o olho, vai e vota. Ah, é isso mesmo, é vírus chinês, é, o Trump tem razão, vala comum em Nova Iorque, é culpa do democrata, e por aí vai. Agora, o que pode afetar é a economia. Lembrando que o Covid, ele acelera uma tendência que começou em janeiro, tá. Esse índice de desemprego em ascensão, ele vinha desde janeiro. O que o Covid faz é acelerar. Numa situação normal, a gente talvez não estivesse chegando a uma situação tão desastrosa de emprego, tá. Agora, o Covid vai chegar. E aí, isso pode afetar aquele eleitorado médio que levou o Trump à presidência em 2016, que é aquele cara do swing state, né, do estado que a cada ano, cada eleição presidencial, ele vota em alguém. E aí, a gente vai ter uma eleição mais difícil pra ele. Por isso que o Biden, pro democrata, é importante, porque ele entra nesses estados mais fortemente que o Sanders. Porque o Sanders é visto como um cara de elite, um cara rico. Então, o cara que trabalha na indústria automotiva não gosta do Sanders. Ele gosta do Uncle Joe. Então, eu acho que é um pouco por aí. Mas, não se enganem, gente. Eu acho que o Trump, ele tem uma base muito forte, infelizmente. É muito difícil de desconstruir essa base porque ela é feita em mentiras. E a mentira, quanto mais vezes você conta, ela se torna verdade. E essas mentiras, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Então, ele pode parecer todo presidencial quando ele faz as declarações, ou liberar os Estados Unidos do vírus, mas, ao mesmo tempo, ele tá jogando pra plateia ainda que a plateia dele, que, às vezes, né, pelas peculiaridades do sistema eleitoral americano, é suficiente pra ganhar. E aí, os democratas que acordem, né? Muita gente fala, eu não vou votar porque o meu candidato não tá. Não sei, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, até, desculpa insistir, quem já me ouviu sabe que eu falo isso várias vezes. Tem que existir voto útil. Não é porque você não tem o Sanders lá que você não vai votar no Biden. Se você não votar no Biden, o Trump pode ser reeleito. Faz sentido? Não sei. Pra mim, eu acho que não faz. Eu acho que você tem que sempre ter um voto pra levar o seu candidato a visão mais próxima de mundo que você tem ao poder. E não negar as coisas que você defende porque você não gosta da pessoa que tá lá na frente, principalmente nos Estados Unidos. Exatamente. Isso tem a ver com aquele dilema, né, do comparecimento, que a gente sempre fala aqui. Lembrando que, pra quem acompanha o EDCC, a gente já fez até um vídeo explicando o sistema eleitoral, vai aparecer o card pra você aqui em cima. Nos Estados Unidos, a eleição envolve um voto que é facultativo, né? A pessoa, ela vai votar se ela se sentir sensibilizada pra isso. Levando em conta que a eleição acontece em um dia normal de semana, né? Você tem que se dividir entre as suas atribuições, trabalho, estudos e outras coisas. E a eleição. E que, portanto, os partidos têm um duplo desafio, que é convencer o eleitorado a respeito da plataforma daquele partido e, mais do que isso, convencer você de que vale a pena você dedicar um tempo pra isso. Então, você tem que estar convencido do candidato e convencido de que vale a pena sair de casa pra votar. E que, historicamente, professora, me corrija se eu estiver errada, os democratas têm tido muita dificuldade em fazer essa conversão, né? Mais dificuldade até mesmo do que os republicanos, sobretudo essa base trumpista, né? Ah, exatamente. Eu acho que, no caso dos democratas, são dois problemas. Tem esse fator desunião, né? Que muito democrata que tá muito à esquerda do partido, ele não quer votar num candidato centrista, né? Como seria o Biden, ou até mesmo com a Hillary Clinton. E aí a gente tem um outro senão que esse é um tema que ele é muito pouco falado aqui no Brasil, que é o seguinte. Você já contextualizou. Dia de eleição é dia normal lá. Você não tem feriado. A pessoa vai por sua conta em risco. E muita parte da base democrata ela é de uma população de baixa renda que precisa trabalhar e que vive em distritos extremamente populosos. Então, uma maneira de você dificultar que um candidato democrata ganhe é você também fazer o seguinte, redesenhar os distritos, que é uma coisa que vem sendo feita nos Estados Unidos. É diferente aqui do Brasil, onde você vai ter vários postos de votação em várias cidades brasileiras. Mas, não sei se vocês já repararam, mesmo aqui no Brasil, quando tem uma região que ela é muito pobre, você acaba tendo um lugar para votar. E isso vai gerar fila. Tudo bem aqui no Brasil, é feriado, é a sua paciência de você ficar lá na fila. Agora, nos Estados Unidos, se você fica na fila seis, sete horas para votar, o seu patrão pode te descontar. O seu patrão pode te despedir. Então, o que está acontecendo? Muitos movimentos sociais nos Estados Unidos, de direitos civis, estão denunciando essa falta de locais de votação em comunidades pobres, principalmente comunidades negras, que são a base do Partido Democrata, ou brancas pobres também. Então, isso eu acho que é uma coisa que os democratas estão subestimando muito. Lógico que tem um problema do democrata não querer votar naquele que não é o candidato dele. aí é um problema de organização partidária. Mas um outro problema de organização partidária é a falta de acesso à votação. Então, iniciativas como aumentar o número de cabines eleitorais, de locais de votação, em locais populosos, de você também dar um voucher para a pessoa, tipo, ela leva o comprovante que votou, entrega para o patrão para não ser descontada, não ser despedida, tudo isso está em andamento. Mas a pergunta é, será que não é tarde demais? Porque o rico, o branco, ele vai votar no Trump, ele não tem consequência nenhuma. E ele vai votar em cinco minutos. O negro, pobre, ele vai votar no Biden, às vezes ele vai ter que ficar de sete a oito horas. No caso do Obama, as pessoas ficaram. Será que elas vão ficar de novo esse ano? Em 2016, elas não ficaram. E teve em Michigan, por exemplo, isso levou na derrota da Hillary por uma margem, até a gente chora quando vê, muito pequena. Então, eu acho que os democratas têm muita coisa para ficar atentos e eles acabam não ficando. Eles puxam tanto para o extremo que eles não veem que o dia a dia das pessoas também importa. Lembrando que a eleição, como a professora já falou, é em novembro e que lá a gente já tem o inverno batendo a porta. Então, tem esse agravante também. Em algumas regiões dos Estados Unidos é extremamente frio, é inóspito até ficar numa fila oito horas para conseguir votar. E tem um dilema também, professora, que é aquele dos documentos. Como a eleição é definida por Estados e a própria regra eleitoral é bem centralizada, cada Estado exige uma documentação e aí tem muitas denúncias todo ano de que determinados documentos que são utilizados como identificadores do eleitor, eles acabam não sendo aceitos na hora H da votação. Isso é uma forma também de tentar impedir politicamente que algumas pessoas cheguem à urna. Então, tem uma série de processos burocráticos que eles são carregados de conteúdo político, né? Não, são, porque a maneira mais fácil de você ganhar eleição nos Estados Unidos é não deixar a base do seu adversário votar. E isso, os republicanos, eles estão fazendo muito bem, né? Eu acho que compreender essa questão do redesenho dos distritos é uma das grandes chaves para entender por que as eleições nos Estados Unidos desde 2000 elas vêm sendo tão estranhas, né? Então, de repente, você olha, você fala, poxa, mas a Hillary teve 3 milhões de votos a mais, perdeu, como é que funciona? Tudo bem, assim, não adianta você ganhar na Califórnia, você tem que ganhar em vários Estados. E essa questão da documentação, além de tudo que você falou, ela está gerando também muitas denúncias de fraude, né? Porque você tem cidades, às vezes, fronteiriças, eu lembro que isso veio em 2004 naquela, é uma eleição do Bush, não sei se foi 2004, é, 2004, né? Que disseram que tinham pessoas atravessando os Estados para votar duas vezes, né? Então, como no Estado o sistema não é unificado e como no Estado o sistema é um e no outro o sistema é o outro, as pessoas ficavam atravessando fronteira de Estado para votar duas vezes e votando republicano, né? Então, esse tipo de coisinha que os democratas, os movimentos de direitos civis que são tão organizados nos Estados Unidos, como é que eles permitem isso, né? Lógico que parte é porque eles perderam o Congresso muitas vezes no século XXI, né? Agora, e a tal deficiência política não conta, né? Essa coisa que os democratas realmente não caem, né? Usando uma metáfora de gente velha, não cai a ficha, né? Hoje, tradicionalmente, eu estou passando o democrata no face download, né? Porque é ficha, vocês não sabem. Acho que você sabe, né, Pê? Mas, assim, a maioria do pessoal que nasceu depois do 11 de setembro não sabe. Terrível. Professora, já ouviu alguma manifestação ou algum comentário nos Estados Unidos sobre possibilidade de adiar eleições por conta da crise do Covid? Ah, tudo que eu ouvi é que ele não adia, né? Eu acho que, principalmente o Trump, ele não quer adiar porque um baixo comparecimento é bom pra ele, né? Porque aí ele sabe que o eleitor dele, ele vai ferrenhamente votar. Agora, certamente, a campanha eleitoral, ela vai sofrer um atraso, até pelo adiamento das convenções nacionais, né? O republicano, eu confesso a você que eu não vi se eles adiaram ou não, mas os democratas, eu sei que eles adiaram. Mas eu acho improvável adiar a eleição em novembro, né? E aí, talvez, o que eles façam seja um debate sem público ou alguma coisa assim pra tentar deixar a coisa mais organizada. E a gente ainda tá esperando a definição de quem o Biden vai colocar como vice-presidente. Ele disse que vai ser uma mulher, né? Vamos ver se ele vai manter a palavra, né? Eu, sei lá, eu acho que pra ele seria interessante uma personalidade forte como a Amy Klobuchar, né? Que, inclusive, ajudou muito ele nesses estados swing durante os primários. Muito bem, já adiantou minha pergunta. Minha próxima pergunta era sobre o vice, a professora já respondeu. E agora... Ah, tá bom. Transmissão de pensamento. E agora, pra gente encerrar, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a questão bilateral, né? O impacto de tudo isso, tanto, enfim, da crise, né? Do Covid, quanto da própria eleição de novembro, em termos da relação com o Brasil. A gente já fez alguns vídeos aqui falando sobre a política externa brasileira, essa política de alinhamento. Recebemos alguns convidados aqui, inclusive, gente que usou o termo subordinação. Enfim, temos falado aqui bastante sobre a questão bilateral, esse alinhamento Bolsonaro-Trump, mas não podia deixar, né? De aproveitar a oportunidade pra trazer essa sardinha pra sua brasa. Queria ouvir o que você acha sobre essa nossa política externa, né? De aproximação com os Estados Unidos em geral e como você acha que isso vai se desenrolar, desdobrar agora pros próximos meses e anos em função de tudo isso que tá acontecendo. É, Great Minds tem que dar like, né? Tá vendo, Davi? Se a gente já clicou aí. Bom, a questão da relação bilateral, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na mesa é a seguinte, essa paixão desenfreada, né, pelos Estados Unidos, não é uma coisa exclusiva do governo atual, né? Eu acho que isso é uma coisa que até atrapalha o nosso debate, a gente tem que lembrar que o alinhamento automático, políticas de subordinação, elas não são coisas inéditas na política externa brasileira diante dos Estados Unidos. O que muda agora, eu acho que é um pouco a ênfase e uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é o seguinte, na época do Collor não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha todas essas coisas, mas as coisas que o Collor falava, por exemplo, isso nos anos 89, 90, 91, até ele ser empichado, em 92, elas eram muito parecidas com algumas coisas que são faladas hoje, né? Então, essa coisa de que os Estados Unidos são o melhor país do mundo, que o Brasil é um país ocidental, óbvio que o Brasil é um país ocidental, né? Só que ele não é um país, os Estados Unidos é um país ocidental, mas lógico que a gente não é um país branco e loiro, a gente é um país multirracial, miscigenado, né? Mas isso faz parte de um discurso de parte da elite conservadora brasileira que quer tornar o Brasil um Estados Unidos, né? Então, isso é clássico e eu diria até crônico na elite brasileira, né? Só que hoje isso é muito mais maximizado pelas redes sociais, pela maneira como a política vem sendo feita, né? Porque hoje você não tem um contrabalanço no Itamaraty, às vezes o Itamaraty contrabalançava um pouco, e hoje não, parece que é todo mundo muito pró-americano e que não há conflito. Há conflito, né? Tanto que se a gente for observar, os ministérios econômicos, principalmente o Ministério da Agricultura, ele tem uma relação muito mais próxima com a China, com os países árabes, né? Então, o que a gente tem? Eu acho que a gente tem um governo que ele é multidimensional, são múltiplas facetas e a política estratégica ela aposta nos Estados Unidos. Para o atual, o governo é muito melhor numa reeleição do Trump, até porque valida um discurso aqui dentro. Agora, para o Brasil, que é um país grande, que é um país de tradição diplomática, histórica, que é multirracial, que tem uma identidade cultural tão bonita, tão múltipla, o ideal não seria uma política externa como a gente está tendo agora, mas uma que a gente já teve ao longo da nossa história. Mais global mesmo, com a cabeça mais aberta, mas são ciclos, né? E hoje a gente voltou para um ciclo de alinhamento automático que a gente espera depois possa ser superada em algum momento, né? A gente, como americanista, a gente adora os Estados Unidos, né? Isso eu acho que tem que ficar bem claro. A gente não pesquisaria se a gente não gostasse, né? Nós três, eu, você, o Lucas, várias outras pessoas que estão pesquisando nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são um país com muitos méritos e com muitos problemas, né? E aí o que eu acho sempre chato é que tudo que é mérito que eles têm, que é legal, né? Aí a gente acaba não copiando, né? Então a gente só copia o lado ruim. Nunca o Brasil, assim, os Estados Unidos nunca abririam mão de soberania, que é uma coisa que o Brasil tem feito muito. Os Estados Unidos nunca abririam mão de autonomia, da sua identidade, que é o que o Brasil tem feito. Então é isso, né? Eu acho que a gente como brasileiro tem que defender uma política externa que a gente acha que é melhor para o país e que tem uma relação madura com os Estados Unidos. eu acho que é um pouco por aí. O que é ter uma relação madura? É uma relação entre iguais, mas que se reconhecem como diferentes e cada um busca os seus interesses. Então é isso, pessoal. Com palavras de sabedoria, a gente queria... Exagero. Não, verdade, professora. É um... Eu tenho falado isso. A gente tem dificuldade hoje de achar pessoas razoáveis, pessoas equilibradas, sabe? E é isso. Mesmo estudando nos Estados Unidos, eu sempre falo para as pessoas, né? É o desafio da paixão desapaixonada. É claro que a gente tem paixão pelo nosso objeto, porque afinal de contas ninguém se dedica, ninguém passa uma vida debruçada sobre alguma coisa que não de fato desperte paixão. Por outro lado, o desafio do acadêmico é se forjar, né? Se forçar esse distanciamento do próprio objeto e tentar fazer disso uma análise um pouco mais racional, assim. Então é muito bom ver e ouvir, né? Quem pratica isso e quem faz isso algo tão consistente. Então eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação, por dispor do seu tempo para falar aqui com a gente do Em Dupla com Consulta. Vamos deixar aqui no box de descrição os links para os vários livros da professora Pessequilo. Eu acho que vocês já devem ter, mas para aqueles que ainda não conhecem essa obra, para quem está ingressando no universo de relações internacionais, a gente vai listar aqui algumas sugestões de leitura. Vale muito a pena. Aliás, uma dica para a quarentena, né? Use seu tempo para ler, para se informar, para aprender coisas novas e sem dúvida há vários livros da professora Pessequilo. desde livros introdutórios R.I., livros de teoria de R.I., livros sobre Estados Unidos, enfim, várias obras que a gente recomenda muito. Então, professora, muito obrigada de novo pela sua participação. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Ah, tem que falar, né, Fê? Eu acho que o EDCC é um canal super importante, né? Eu tenho sempre recomendado para os meus alunos, né? Você e o Lucas têm um trabalho muito legal na área. Então, para mim, né, ver o crescimento de vocês, ver vocês aí, poder falar com vocês como colegas, para mim é um orgulho, né? Então, a gente vai, ah, meu Deus, fiz alguma coisa certa, né? Conseguir inspirar pessoas boas para conseguirem estar lutando na área junto com a gente. Porque relações internacionais não é uma coisa fácil, estudos americanos também não é. Então, a gente precisa estar sempre unido para fazer isso caminhar para frente. Então, gente, sigam aí o EDCC, sigam todos os sites, todas as coisas legais de relações internacionais que vocês gostam. Vamos se unir pela área. Americanistas também, univos, né? Que nem a Fernanda falou, com uma paixão desapaixonada. E é isso que a gente tem que fazer, construir o nosso pensamento próprio e lutar aí para frente, tá? Então, para mim, é um orgulho poder estar aqui e poder compartilhar esse momento com eles, né? O Lucas está aí à distância, né? Tchau, Lucas! Desculpa! Mas depois a gente se encontra pessoalmente e faz... Aí toma mais café junto, tá? E aí, se bobear, bate um café com uma Coca-Cola para ficar mais acordado ainda, tá bom? Beijo para vocês, gente. Beijo para todo mundo que está assistindo a gente aqui no EDCC. E eu queria dizer, aliás, para ficar para a posteridade na internet, que a professora Pesequilo é para todos nós que acompanhamos já há muito tempo, conhecemos bem a professora, uma das figuras mais humildes das relações internacionais do Brasil. Nunca vi, ela topa qualquer parada, ela aceita conversar com todo mundo, é extremamente aberta. Então, assim, para quem quer seguir carreira acadêmica, né? E de vez em quando se depara com algumas figuras que ocupam aí os autos do Olimpo, tá aí uma referência, tá aí um exemplo de alguém que chegou no topo, mas ainda preserva, ainda contribui com quem está lá na base. Então, professora, depois a Fernanda apanha, depois a Fernanda apanha, tá? É verdade, é verdade, a gente tem que fazer a referência a quem merece. E eu faço com todo carinho mesmo, porque é muita admiração pela professora Pesequilo. Não, imagina, e eu sou fã de vocês também. Então, gente, não esqueça de usar a nossa hashtag EDCC Responde para deixar suas dúvidas, perguntas, sugestões de novos vídeos, vai aparecer aqui na tela. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, as minhas, as do Lucas, as do canal, vão aparecer aí para você e continue engajado aqui com a gente na quarentena. Lembrando, lave bem as mãos e, claro, fique em casa. Obrigada e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto